Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, sempre com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Nosso desejo de luz, de paz para o seu coração, para a sua vida. Que Deus te abençoe bastante! Hoje é quinta-feira, dia de Pinga-Fogo. Quem gosta do nosso amado Evangelho no Lar, ao vivo, nosso Pinga-Fogo daqui a pouquinho para vocês. E hoje, gente, eu queria voltar aqui em um assunto que já tem um tempo que a gente não conversa, mas sempre muito pertinente, que é o auto-perdão. Perdoar é um exercício fundamental para a existência humana, concorda? Se a gente não aprender a se perdoar pelos erros cometidos uns aos outros inicialmente, como é que você vai viver em família? Por mais que a gente se ame, a gente acaba, né? Infelizmente, às vezes, deixando uns aos outros um pouco tristes, decepcionados, amigos, colegas de trabalho. Mas isso faz parte do crescimento, porque a gente está aprendendo. Eu acho que o mais importante é o nosso coração querer melhorar. E a gente está sensível a entender que a gente pode corrigir um erro melhorando o nosso comportamento e seguindo adiante, ao invés de ficar simplesmente alimentando, regurgitando aquele erro das outras pessoas, o nosso mesmo. Mas, meus amigos, vamos combinar, né? O auto-perdão, ele, sem dúvida alguma, é o primeiro e grande passo. Ninguém vai perdoar terceiro se não consegue perdoar a si mesmo. E veja que quem fala isso é Jesus. Quando Jesus coloca que a base do amor ao próximo deve ser o amor a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a si mesmo... Veja você que o próprio Cristo, gente, ele dizia nas entrelinhas que, para a gente amar a Deus fora, a gente tem que aprender a enxergar a Deus aonde? Dentro. E aí minha pergunta, você ama Deus dentro de você? Você consegue sentir Deus nas suas escolhas? Mesmo quando você faz algo que você se envergonha ou não dá conta de fazer uma coisa que você gostaria, você consegue entender, sentir, ver, ouvir de alguma forma Deus através das consequências, das situações que você está envolvido? Porque, gente, esse contato com o Pai dentro de nós mesmos significa um nível de consciência superior, significa uma expansão de consciência muito mais elevada do que habitualmente a gente tem tido. Numa consciência limitada, dificilmente a gente consegue realmente entender e estar em contato com aqueles que poderiam nos ajudar e valorizar essa ajuda. Por isso que, em uma consciência limitada, a gente entra em contato com os amigos espirituais e não se dá conta. Aliás, a gente não entra em contato, né? Quer dizer, eles entram em contato conosco, mas a gente não percebe. A gente está em contato com a natureza linda que nos alivia, mas a gente não tem um olhar, às vezes, de gratidão para isso. Os animais que nos rodeiam podem trazer leveza para a vida, a gente não nota eles dessa forma. Por quê? Porque a consciência não está legal. Aí, de repente, você convive com pessoas que podem ser respostas, e normalmente o são, para muitas necessidades da sua alma. Mas, se a sua consciência não está alinhada, você não percebe isso? Se a gente só vai ver o quê? Pessoas difíceis, complicadas, que estão atrapalhando a vida da gente e assim por diante. O fato, meus amigos, é que o despertar dessa consciência vai fazer com que a gente enxergue a realidade com um novo olhar. Gente, não tem caminho fácil. Vamos combinar. Não tem, né? A porta é estreita e Jesus deixou isso bem claro. Mas ele não tem que ser mais difícil do que já é. Poxa, tudo bem que o caminho não é fácil, mas não é por causa disso que a gente vai aumentar essa dificuldade, né? Não é por causa disso que a gente vai ficar a cabeça dura. Não é por causa disso que a gente vai buscar, fazer escolhas que não façam sentido. Não faça isso, não. Você sabe que eu adoro... Você já deve ter percebido isso, né? Eu adoro ler biografias, adoro ler as histórias de Chico, ler as histórias de Vicente de Paula, de Madre Teresa, do doutor Bezerra, sabe? Francisco de Assis, alguns santos da Idade Média, né? Da nossa coirma Igreja Católica, de seres de luz que, às vezes, não são nem tão famosos assim, mas que deixam exemplos de vida enorme. E uma das coisas que eu acho mais lindas nessas histórias é que são pessoas, gente. Mesmo tendo sido espíritos muito evoluídos, eram pessoas. Porque, quando estão na Terra, são pessoas. Têm um corpo de carne, né? Têm falibilidades, porque o único infalível é Deus. Mas, apesar de serem pessoas estando na Terra, ainda assim fizeram escolhas mais nobres. Isso me inspira. Porque eu sou uma pessoa, você é uma pessoa. Então, nós temos fragilidades. Claro, tem momentos em que a gente não está legal. Tem instantes em que a nossa cabeça não está da forma como a gente gostaria. Mas isso não é justificativa para a gente desistir da gente mesmo. Então, perdoe a si mesmo. Você errou ontem? Recomece hoje. Não deu certo em alguma área da sua vida? Reinicie. Se não consegue reiniciar, se renove, se reestruture. Lembre-se que o dia de hoje não serve, você tem amanhã. Se não serve, você tem semana que vem. Se não deu certo, você tem o ano que vem. Se não deu certo, você tem a próxima década, a próxima existência. Mas sempre Deus vai estar esperando por nós. Resta saber se nós estamos de braços abertos para realmente esperar por Ele. Não é verdade? Um beijo grande no seu coração. Obrigado a você que compartilha as pílulas. Obrigado, hein? Lembre-se que nossos alunos têm um presente especial. Você que é aluno de algum dos nossos cursos, agora, sábado, nós temos o Retiro de Meditação e Autoconhecimento para você exclusivo. Nosso presente entre em contato com a gente ou nas suas redes do curso, para você ter acesso a todo o roteiro para participar do sábado que a gente preparou para vocês. Beijo grande, gente! E até breve! Até muito, pessoal! Até muito breve! Tchau, tchau!